Oi meus amores, vamos falar um pouquinho hoje sobre os sintomas da escabiose? Muita gente pergunta pra mim sobre se é normal você ter a escabiose e não sentir a coceira, mas olhar que no corpo tá cheio de caroços da escabiose, parecendo espinha, tem carocinhos que é tipo bolha e eu quero falar sobre esses caroços que é tipo bolha e quero falar aqui sobre esse caroço que é tipo espinha, pequenas espinhas, né? E vamos falar um pouco sobre ter coceira e não ter coceira, tá bom? Tem gente que acha que não é a escabiose pelo fato de não ter a coceira, mas isso não é verdade. Eu conheci seguidoras, seguidores que tiveram a escabiose e tiveram as três fases da escabiose. Uma fase, não tinha coceira nenhuma, depois que começou o tratamento, o corpo manifestou uma coceira quase que insuportável, tá? E eu não tô falando sobre começar o tratamento que eu fiz, eu não tô falando sobre isso, que eu tô falando sobre começar o tratamento que qualquer médico passou. Quando começou o tratamento, começou a surgir as coceiras. Vamos embora falar sobre isso primeiro, tá bom? É normal, algumas pessoas não têm coceira, aí agora tu pode dizer, mas como, né? Se a escabiose, ela coce, é um inferno na vida da pessoa. Mas tem caso que o paciente, ele tem a escabiose e não tem coceira, tá? E ele faz o tratamento todo, a escabiose vai embora, acaba os carocinhos, as manchas vão sumindo, acaba tudo e a pessoa não sentiu coceira. Ela sente algumas, assim, alguns, como é que eu posso dizer, algumas agulhas, agulhadas, né? De vez em quando, algumas agulhadas, mas só e bem de leve, tá? E tem paciente assim, mas tem paciente que começa a olhar os carocinhos na pele e não sente nenhuma coceira. Quando começa a usar o tratamento passado pelos médicos, como a permetrina, todo tipo de loção que eles passam, começa a usar o sabonete sanazar, né? Ou começa a usar o sabonete de arueira, aí começa a manifestar as coceiras. Por quê? Em dois casos, uma, a loção sanazar, a loção, a loção permitrina, tudo quanto é loção. Tipo, quando eu tava fazendo o tratamento, indicado pelo médico, o médico passou pra mim a loção tetimazol, passou a loção pra mim, não sei o que, derme, gente, foi muitas loções. Eu não lembrar das loções agora é normal, até mesmo, porque eu oro a dois pra me esquecer todos aqueles remédios que eu tinha que comprar toda semana, entendeu? Então, quando começa a usar as loções, a pessoa tem uma reação de uma coceira que parece que não vai ter fim, o corpo começa a queimar. O que que acontece? As loções, quando ela não é manipulada nos horários certos, na quantidade certa, ela tende a queimar a pele. Ou, em outros casos, a quantidade da loção é certa, mas a pele é sensível demais. Então, acaba que a pele começa a queimar. Então, isso aí já dá ardência, a vermelhidão. Mas a coceira, ela é causada realmente pela manifestação da escabiose, pela irritação que o remédio causa na escabiose, entendeu? Isso pode acontecer com as loções passadas pelos médicos e também pode acontecer com o uso do sabonete de arueira. Porque é um remédio combatendo a uácara, combatendo a escabiose. Então, ela podia estar lá quietinha. Quando começa a agir, aí ela fica irritada, né? Claro, porque ela está se debatendo, ela está lutando para viver. Enquanto isso, você está usando o remédio justamente para bater ela, né? Para matar ela. Então, isso é uma das causas da coceira em quem não tem coceira. E, de repente, acontece isso quando começa a fazer qualquer tratamento para matar a escabiose, entendeu? Porque isso aí é uma manifestação do bicho que não quer morrer, né? Vamos embora lá. Então, eu já falei sobre a pessoa que faz o tratamento todo e não tem coceira. Glória a Deus, quem dera, né? Que não tem coceira. Sobre a pessoa que não tem coceira e quando começa o tratamento, começa a coceira, tá? E tem a pessoa que só sente a coceira em alguns pontos. Tipo assim, a pessoa tem o corpo inteiro infestado de escabiose. Mas ela sente a coceira no nariz, no ouvido, na cabeça e na garganta. Tem essa pessoa, ou sente só entre os dedos. A escabiose faz isso? Faz. Tem pessoas que tem escabiose e só sente nessas áreas. Entre os dedos, ouvido, nariz, garganta e o couro cabeludo. Não sente no resto do corpo, tá? Mas é a escabiose. A escabiose, ela faz isso, tá bom? Então, a gente já falou sobre as pessoas que tem coceira e não tem coceira. Se é escabiose ou não é. Se o médico falou que é escabiose, ok, tá? Veja realmente se é escabiose. Já teve casos que a pessoa chegou pra mim e disse que o médico tinha dito que era escabiose. Mas não era escabiose, era dermatite. Aí, ao invés de fazer o tratamento pra matar a escabiose, a pessoa foi fazer o tratamento pra tratar da dermatite. E ficou bom, tá? Mas eu não sou médica. Eu digo, gente, eu não sou médica. Eu sou enfermeira do Senhor Jeová, tá? E eu sou uma enfermeira espiritual, nem material, tá bom? Fica bem isso aí. Outra, você não é obrigado a fazer o tratamento que eu fiz. Eu trago aqui, é o meu testemunho. É o relato do que eu passei, tá? Então, eu não sou médica. Eu não sou enfermeira formada neste mundo, tá bom? Então, quando eu digo que eu usei, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Foi o que eu fiz. Então, eu trago o meu testemunho, o meu relato aqui, tá bom? Você não é obrigado a fazer. Você faz se você quiser, sendo responsabilidade sua. Ok? Tá. Vamos lá agora falar sobre... Já até esqueci, gente. Foi sobre os carocinhos, tá? Tem pessoas que dão o carocinho, tipo espinha. Era esse tipo que apareceu menina, minha filha, quando a gente teve. Foi esse que parecia brotueja, parecia carocinho de espinha. Era desse jeito, né? Até que a gente descobriu que era escabiose. Mas, tá? Eu vou explicar sobre o que aconteceu com a gente. Mas, eu fiquei boa. A minha filha ficou boa. Com um ano, com um ano, que a minha filha tinha ficado boa. A minha filha apareceu na área do pescoço. Apareceu nas dobrinhas do braço, da coxa dela, da virilha dela. Ela apareceu pouquíssima. Tipo assim, era uma por aqui, era uma, duas aqui. Pouquíssimas, tá? Tipo como se fosse bolhas de catapora. Caroço de catapora, quem já viu aí? Vocês já viram? É uma bolinha de água. Uma bolinha de água. Só que ao invés de ter água, ela tinha pus. Ela tinha um negocinho amarelo, tá? E aí, eu levei na doutora. Um ano depois, tá? Eu levei na doutora. A doutora examinou a minha filha. E ela disse assim, ó. Isso aqui é resma. Olha aqui. Isso foi a doutora que falou pra mim. Ela disse, isso aqui é resma da escabiose. Eu disse pra ela, o que é a resma? Ela disse, é o fim do fim do fim da escabiose. Aí, eu disse, tem problema? Ela disse, não. Eu vou te passar a pomadinha pra você passar na azar. Onde tiver a bolinha, ela vai estourar. Ela vai ficar bem vermelha o lugar onde ela estoura. Você passa a pomadinha e tá tudo bem. Aí, o que que aconteceu? Eu fui usar o sabonete de aroeira. Só que eu percebi que como a bolha estourava, a bolha estourava, ficava vermelho demais a área. Quando eu passava a espuma do sabonete de aroeira, ficava quase encarnivinho. Aí, eu parei com o sabonete de aroeira, fiquei passando só a pomadinha, rapidinho sarou e acabou. Então, a experiência que eu tenho sobre as bolhas são essa. Que a doutora falou que aquilo ali era o fim do fim do fim do tratamento da escabiose. Entendeu? Então, é como se ela dissesse assim, memória, isso aqui era as últimas coisas da escabiose que ainda tinha que sair e saiu. E pronto. Tem pessoas que perguntam pra mim, Nete, você ainda luta contra a escabiose? Graças a Deus que não, Jesus. Graças a Deus, não. Eu, depois que eu fiquei boa, eu fiquei boa mesmo. Depois que eu fiquei curada, eu fiquei curada mesmo. A minha filha do mesmo jeito. Depois que apareciam essas bolhas que a gente passou, a pomadinha que sumiu, acabou. Acabou. A gente ficou boa de vez. A obra foi completa. Entendeu? Então, era esse esclarecimento que eu queria trazer pra você. Pra você entender que a escabiose não é em todo mundo que ela causa essa coceira de matar, de morrer, igual eu tive e outras pessoas teve. Entendeu? E tem pessoas que no começo não sentem a coceira, mas depois sentem. Outro fato aqui. Tem pessoas que tem a escabiose somente na área íntima. Dá pra entender? Não, também não dá pra me entender isso. Como que a pessoa, ela dá a escabiose só na área íntima? Eu também não entendo. Tem pessoa, olha, eu não sei se você já viu, mas tem gente que tem a escabiose só na área do umbigo. Só na área do umbigo. Ela coça a costa outra dela, arranca o umbigo dela. Só na área do umbigo que a escabiose atacou. Entendeu? Aí você me pergunta, né, tinha o tratamento? É o mesmo tratamento. O uso do sabonete de arueira, o uso da pomada da caixa amarela, o uso do antialérgico, tomar vitamina pra aumentar a imunidade e usar o creme hidratante pra não ressecar a pele. É o mesmo tratamento. Não muda nada, entendeu? Porque a escabiose que dá num pedacinho, ela pode também dar no corpo todo. Então, já protege o corpo. Entendeu? Então, é isso aí. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Não esquece de compartilhar os vídeos sobre a escabiose, tá? E beijo. Até o próximo.